e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro começando mais um programa de estudo das obras de André Luiz vamos começar o nosso estudo do livro Nosso Lar que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente estamos aqui com a permissão de Jesus a fim de podermos divulgar através da informação dos bons espíritos a vida do mundo espiritual com a obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo aliás no programa passado nós terminamos o capítulo 30 vamos iniciar o 31 então só para lembrar o que nós encerramos no programa passado o capítulo 30 foi o último parágrafo do capítulo em que é a a enfermeira Narcisa ela fala para André Luiz dizendo que Deus criou seres e céus mas nós é que nos transformamos pelo nosso comportamento em espíritos diabólicos criando os nossos enfermos individuais comentamos sobre isso sobre a situação de seres diabólicos que nós temporariamente nos transformamos vez por outra pelo nosso comportamento equivocado e por isso habitamos também por vez ou outra em infernos infernos individuais ao demos alguns exemplos falamos também da situação que se encontrando nessa situação a solução que é que é trabalhar nós trabalharmos pela nossa melhora reconhecendo nossos erros e procurando acertar e também temos sempre a ajuda dos bons espíritos basta que nós sintonizemos com eles né através do nosso esforço e quanto maior o nosso inferno individual maior deve ser o esforço de nós sairmos dele foi isso que nós comentamos e agora nós vamos iniciar o capítulo 31 que é intitulado vampiro interessante não é o conde Drácula que não é o conde Drácula que é o vampiro mais famoso tem o o vampiro brasileiro que é o Chico Anísio também mas não é nenhum desse é tem 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 o vampiro brasileiro mas é o conde Drácula não é o conde Drácula é outra situação é um termo que é usado nós vamos saber porquê durante o capítulo né mas aí iniciando o capítulo capítulo 31 vampiro só lembrando aqui antes de começar a ler que o André Luiz ele está num plantão noturno de 24 horas né ele vai ele está aqui se ofereceu para fazer continuar na tarefa é o hábito é o hábito do trabalho porque a morte a desencarnação os espíritos falam isso para nós já falamos aqui alguns programas ela não vai nos mudar em nada nós vamos ser a mesma pessoa hoje hoje aqui nós estamos gravando na Rádio Rio de Janeiro uma quarta-feira se eu saio daqui desencarno amanhã quinta-feira eu vou ser o mesmo Marco Antônio a não ser que eu queira mudar assim como hoje encarnado se amanhã quinta-feira eu quiser mudar de atitude perante a vida melhorar que eu preciso sempre eu vou ser o outro Marco Antônio é assim a morte a única coisa que a morte vai nos fazer é nos tornar invisíveis para aquele que não para aqueles que não veem os espíritos que é a maioria para o médio para o médio é a maioria mas vamos tornar invisíveis só isso vamos ser a mesma pessoa preguiçoso mal é fofoqueiro é ou trabalhador ou então é irritadiço vamos ser a mesma pessoa mesmo comportamento é assim o André Luiz ele era trabalhador ele sempre trabalhou então ele continua com essa vontade com essa de pesquisa de pesquisador que ele que ele o era enquanto encarnado então ele continua ele vai é assim ele inicia assim eram 21 horas ainda não havíamos descansado senão em momentos de palestra rápida necessária a solução de problemas espirituais então ele já inicia dizendo que não descansou ele vem trabalhando de um plantão seguido do outro não é Teresa ele vem dobrou foi a noite já eram 21 horas e a não ser com momentos de palestra rápida palestra o que necessária a solução de problemas então era um tipo pequenas reuniões olha vamos resolver ter o setor tal tá com problema tal pavilhão tal alguma coisa desse tipo não parou para tomar café não parou para tomar cafezinha nem comer biscoito aqui porque quando a gente trabalha com boa vontade a gente não tem tanta necessidade de certas coisas a gente vai quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta não é é sempre assim continuando aqui um doente pedia alívio ali outro necessitava passos de reconforto quando fomos atender a dois enfermos no pavilhão 11 escutei gritaria próxima fiz instinto fiz instintivo movimento de aproximação mas Narcisa deteve-me ansiosa atenciosa desculpa então ele está dizendo que olha ali era um pedia alívio outro reconforto outro passe então trabalho não faltou é isso que ele fala no início do livro né quando o servidor está pronto o serviço aparece porque o serviço sempre tem basta a nossa boa vontade de fazer é isso que é estar pronto né que ele diz e aí no pavilhão 11 ele escuta uma gritaria e a Narcisa o deteve e diz assim não prossiga disse localizam-se ali os desequilibrados do sexo o quadro seria extremamente doloroso para seus olhos guarde essa emoção para mais tarde aí nós temos que parar e comentar é sim porque a questão do sexo desequilíbrio que atinge a humanidade quase com tudo vamos dizer assim vou dizer todo porque tem os missionários encarnados aí né muito elevados mas não a não ser esses guardado as graduações de dificuldades de cada um de nós todos nós temos desequilíbrio nessa área no livro sexo e destino também de André Luiz que é o penúltimo livro da série é ele cita lá um instituto chamado almas irmãs esse instituto também ligado nosso lar a colônia ele tem quatro quilômetros quadrados ele diz no livro de construção com pavilhões com edifícios que devem subir e descer para o subterrâneo né então imagina então lá tem o aprendizado de para todo mundo nessa área o assim o aprendizado teórico para aqueles que vão encarnar porque todos aqueles que são todos os habitantes do nosso lar que vão ter novas experiências no corpo e esse e o interessante que nesse instituto almas irmãs eles ele tem o ensinamento específico para cada área sexo e penologia sexo e maternidade e paternidade também sexo e casamento sexo e vai por aí fora cada um vai estudando meditando porque que eu estudo é a meditação naquilo que é o correto fazer e aí cada vez que se estuda e medita vai se conscientizando daquilo é o progresso que intelectual que está no livro dos espíritos progresso intelectual que vai impulsionar o progresso moral porque na medida que vai tendo o aprendizado sobre a questão do sexo que nós estamos especificando nesse assunto ele vai vendo o que o que qual é o correto a proceder nessa área e aí ele vai encarnar se ele falhar na missão que acontece com a maioria de nós ele vai retornar mas já teve um aprendizado antes ele vai repetir o aprendizado até um dia ele aprender o espírito nós né até um dia nós aprendermos até nós sublimarmos essa questão do sexo então esse assunto do sexo é muito vasto vamos continuar comentando olha só é quando ela fala aqui ela coloca pra ele pra ele não adentrar nesse pavilhão porque estão os desequilibrados do sexo então a palavra desequilíbrio já nos dá entender que o problema não é o sexo em si o problema é quando a gente abusa dessa energia não é a gente kardec no livro dos espíritos pergunta se os espíritos têm sexo eles dizem não como vós entendês eles têm mas é diferente não é e porque aqui na terra infelizmente a gente canaliza acha que o sexo é só a área genital masculina ou feminina mas os espíritos nos nos explicam que o sexo é uma energia da alma com reflexo né com exteriorização no na área genital então o problema não é o sexo em si né você essa troca dessa energia da alma que é uma energia criadora porque através do sexo que se criou o nome mãe porque pra você ser mãe e pai você teve que ter uma união sexual com outro ser então o grande problema é quando a gente abusa dessa energia no livro ação e reação não minto no livro no mundo maior o capítulo 11 é intitulado sexo quem tiver interesse pegue o livro no mundo maior que o andré luiz vai escutar um pouco sobre a loucura né calderaro é o mentor dele nesse livro ele vai explicar muito sobre essa energia e eu separei aqui um trechinho desse capítulo que muito é vai nos explicar essa questão lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor qual são os olhos para visão o cérebro pensamento não mais do que aparelhamento de exteriorização então a nossa é a nossa área genital ela é a exteriorização dessa energia que é a energia da alma não é e aí ele continua erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual consoante as respeitáveis convenções humanas possa possa servir de templo as manifestações afetivas o campo do amor é infinito em sua essência e manifestação insta fugir as aberrações e aos excessos então você ter um relacionamento sexual com alguém que você ama não é errado o errado é o excesso é é o abuso que se faz dessa energia não é porque no universo ele coloca que todos os seres nasceram para amar e serem amados e aí ele dá um exemplo muito bonito porque jesus ele também usava a energia sexual dele porque é uma energia da alma é o amor vamos dizer assim né diz isso aí no livro ele fala jesus não partilhou matrimônio normal na terra mas no entanto a família do seu coração cresce com os dias porque o amor também é uma exteriorização dessa energia criadora jesus não não é ele não teve relacionamento como alguns loucos colocam com mulher nenhuma mas ele tem toda a humanidade como filhos do coração e aí ele continua suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e contudo suas energias fecundantes renovaram a civilização transformando-lhe o curso prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo simbologia sublime transparece da conduta do mestre que desse modo se inclinou para os vencidos da convulsão humana solitários e humilhados fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem amando abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios então jesus pode se dizer assim que ele teve um relacionamento sexual com a humanidade só me parece é muito importante a gente ouvir com atenção isso e o pessoal que está ouvindo pesquisar é no livro no mundo maior capítulo 11 capítulo 11 quem está falando o instrutor caldeirário porque ele está dizendo a energia fecundante de jesus nos nos lê por favor de novo nos vitalizou renovou a civilização e isso nos vitalizou renovou a civilização e continuou então quando a gente falou que jesus faz sexo com a humanidade é nesse sentido pelo amor de deus que nós estamos dizendo aqui que nós estamos repetindo o que o livro está dizendo e aí raciocinando desculpa tereza só estou rompendo mas é muito importante para o ouvinte é analisar isso direitinho pegar o livro capítulo do mundo maior tá lá então essa energia fecundante é no sentido de fecundar a nossa alma é com o exemplo que ele nos deu é isso que o livro está dizendo é por isso é que desculpa que a questão que a tereza falou no início mas ele vai continuar a explicar que o sexo não se localiza não se restringe a área física ele é muito mais abrangente é o que ele vai falar agora a permuta de células sexuais entre os seres encarnados garantindo a continuidade das formas físicas é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor então o que a gente vê aqui é que o relacionamento físico entre os seres encarnados e desencarnados porque também acontece ele é um dos tipos dessa exteriorização dessas energias que é uma energia divina o sexo não é uma coisa errada o relacionamento sexual o grande problema é o abuso que se comete em nome dele então o amor o sexo está muito relacionado ao próprio amor divino mas a grande questão é quando a gente tem os relacionamentos sem respeito ao parceiro abusando comercializando essas energias isso é muito complicado porque e você para liberar essa energia que é uma energia que todos nós possuímos que é a energia sexual você não precisa ter um relacionamento físico você pode canalizar como ele deu o exemplo de Jesus para outros caminhos não é? vamos dar um exemplo Chico Xavier um exemplo de uma pessoa espírita ele não casou não teve relacionamento sexual com ninguém encarnado mas o Emmanuel disse para ele que ele casou com a doutrina e os filhos dele eram os livros espíritas que ele escreveu os 416 livros e que os netos eram as traduções desses livros porque foram traduzidos para muitos idiomas o que que a gente entende então que Chico Xavier canalizou essa energia que todos temos não adianta você querer dizer ah eu não tenho eu não né eu eu pra mim é essa energia não existe ela existe sim é que você canaliza para outros departamentos o Chico Xavier canalizou como o Emmanuel disse para ele canalizou no seu trabalho para a doutrina espírita e muitos outros exemplos existem de pessoas que fazem o mesmo com certeza na ciência existem espíritos que reencarnam e que eles canalizam todo esse poder de criação que essa energia nos dá canalizam para desenvolver o progresso científico ou na área médica ou na área da química da física mas eles canalizam então isso agora o André Luiz por que que ela não deixou ele entrar lá para ajudar porque ele queria ajudar já está nesse pique do serviço porque quem está lá abrigado lá nas câmaras de retificação são espíritos que usaram muito mal essa energia em si mesmo e também prejudicando outros eles devem devem ser cenas de horror eles devem ter prejudicado devem ter mutilado seus aparelhos genésicos de tal forma que deve o André Luiz iria se chocar demais num primeiro momento vendo a situação desses espíritos é isso que ela está querendo ajudar por isso que ela falou para ele assim né o quadro seria extremamente doloroso para os seus olhos guarde essa emoção para mais tarde e lógico mais tarde ele adentrou esse pavilhão para ajudar a sociedade de uma maneira geral ela é monogâmica vou estar falando da questão do sexo do desequilíbrio né e Kardec coloca muito interessante na pergunta 701 do livro dos espíritos que ele titula poligamia ele pergunta assim qual das duas a poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza aí os espíritos respondem a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social o casamento segundo as vistas de Deus tem que se fundar na afeição dos seres que se unem na poligamia não há afeição real há apenas sensualidade então nós estamos falando aqui dessa questão do desequilíbrio então o sexo ele o casamento claro que há o sexo incluído quase sempre ele ele diz aqui que segundo as vistas de Deus tem que se fundar na afeição dos seres que se unem na afeição real e a questão sexual ela é uma afeição real dos seres que se unem que se gostam que tem sentimentos que tem um compromisso também porque a bênção da reencarnação a reencarnação era uma coisa tão assim a gente não tem nem adjetivos dessa misericórdia que Deus nos concede para nós nos aprimorarmos e corrigirmos os nossos erros quando a gente vê uma criança um bebezinho aquilo sensibiliza quase todos nós quer dizer tem gente ainda que não consegue sensibilizar com uma criança sorrindo mesmo chorando fazendo as suas tripulias ali está um espírito velho endividado que às vezes puxou o teu tapete acabou com a tua vida e está ali para você cuidar e você não tem que saber quem é tem que cuidar dele e como é que ele esteve como é que ele chegou até aqui pelas vias o que da questão sexual mas com responsabilidade o ideal ideal é claro casos e casos mas que é o ideal com responsabilidade com carinho com afeição é aquele espírito que está ali novamente assim acontece com todos nós e vai continuar acontecendo por muito tempo ainda porque até nós conseguimos mudar de esferas de condição de moradia mais elevada vai demorar um pouco pelo nosso comportamento que ainda é então pelas vias do sexo então o sexo é essa questão sublime sim o problema é o que nós fazemos dele como Kardec coloca aqui da poligamia que ela é uma lei humana cuja abolição quer dizer o término dela marca um progresso social um progresso nosso enquanto sociedade porque porque dentro da questão da monogamia existe a responsabilidade de um ser para outro porque quando há a questão sexual nós mexemos na alma da pessoa no sentimento isso acarreta uma responsabilidade muito grande é nesse sentido aqui que ela está dizendo do desequilíbrio por isso que estão desequilibrados porque não houve responsabilidade e para sair disso aí a gente vai ver depois é complicado é uma teia muito complicada e então esse instinto que todos nós temos que é uma lei a lei de reprodução ela começa nesse instinto sexual do ser humano e esse instinto ele não vai ser como todos os outros os instintos não vão ser eles não vão acabar eles vão se transformar eles vão se sublimar até o ponto de que no caso com a evolução do exemplo que a gente deu de um Chico Xavier chega ao ponto dele ter um prazer muito grande em divulgar a doutrina em servir de médium para os espíritos consolarem as pessoas sofredoras e o que isso mostra para a gente que no futuro nós vamos conseguir sublimar esse instinto que é muito brutal no começo mas que aos poucos a gente vai conseguir de alguma maneira sutilizar porque aqueles que já conseguiram uma evolução intelectual e moral grande eles conseguem sentir esse prazer muitas das vezes através de um êxtase não é de um sentimento do bom do belo do maravilhoso ele está usando a sua energia sexual mas de uma maneira sublimada por enquanto a maioria de nós os encarnados na terra estamos em desequilíbrio nessa área mas vamos continuar um pouquinho mais no próximo programa a falar sobre esse assunto que importa a todos nós Deus nos abençoe abençoe vossos lares que os bons espíritos possam nos amparar nessas nossas novos nossas resoluções de melhoria que eles possam continuar nos amparando nos nossos estudos porque tudo isso pra nós pelo menos pra mim é muita novidade então que Deus nos abençoe muita paz a todos muito obrigado pela atenção pelo carinho pela paciência de nos ouvir fique com Deus a Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Música 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 Música